Olá, seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências. Aqui você terá uma nova visão do mundo que foi escondido de nós. Um plano estendido e não rotativo criado pelo Criador e não por uma explosão. A Terra Plana. Se inscreva agora mesmo no canal. Já deixe seu like. Embarque você também nessa aventura. Olá, evidencialistas de todo o plano terrestre. Tudo bom com vocês? Ali, aqui. Meus amigos, olha só, a matéria é quentinha para vocês. Saiu às 11h49 no olhar digital. Estou trazendo para vocês aqui em primeira mão. E olha só o que diz. Impacto de cratera na Groenlândia veio bem antes da chegada dos humanos com firma estudo. Vamos dar uma olhada nisso aqui, meus amigos, né? Um novo estudo desmente uma conhecida teoria que afirma que a cratera de Yawata na Groenlândia foi criada após a chegada do homem pré-histórico. Bem, a resposta definitiva para isso é não. Vocês notaram que eles estão sempre mudando de ideia? Outros cientistas antigamente falaram que essa cratera tinha sido criada após a chegada do suposto homem pré-histórico. Agora vem outros cientistas que dizem que não. Eles estão sempre mudando de ideia, eles não se decidem, né? Isso aqui lembra a história do ovo, né? Do ovo de galinha, né? Vários médicos cientistas, não, o ovo faz bem, não, o ovo faz mal, o ovo faz bem, o ovo faz mal. Até agora eles não sabem se o ovo faz bem ou mal. Mas vamos continuar aqui, meus amigos. Na verdade, a marca do impacto de um meteorito contra a superfície da Terra é bem mais antiga, aparecendo pouco depois da extinção dos dinossauros. Aqui, só aqui já dá pra ver que é uma teoria fraudulenta, tá? Porque eles já não passaram no primeiro método científico, que é a observação. Já descarta isso aí. Já podemos descartar. Não passou no primeiro passo do método científico. Daí diz aqui um monte de groselha e blá blá blá. Daí tá aqui a imagem. Cadê a imagem do impacto? Cadê? Imagem reprodução NASA. Ah, só podia, né? Os caras não têm nem a imagem da cratera aí, da Groenlândia, né? A geleira de Alwata esconde sob seu gelo uma cratera de mais de 30 metros de diâmetro na Groenlândia. Ela é, na verdade, bem mais antiga do que nós imaginávamos. NASA, reprodução da NASA, só podia. Ah, sim, né? Só podia. Os caras não têm nem a imagem da cratera, né? Tá coberta de gelo. Isso é. Quem que entrou lá embaixo lá pra pesquisar, né? Daí eles vêm sempre com essa parada, né? Olha isso aqui, ó. Olha, isso aqui é uma cratera de meteoro que caiu antes dos dinossauros. E que não saiu o quê? Na época do homem primitivo. Ah, meu amigo, meu amigo. Cadê o primeiro passo do método científico? A observação. Quem que observou o meteoro caindo aí? O que vocês têm só é um buraco aí. Você só tem um buraco, cara. Né? Só tem um buraco. Erosão? Erosão cria cratera também. Olha aqui, ó. Olha essa cratera de erosão. Olha quantas crateras de erosão. Olha aí, ó. Ó. Olha aqui, ó. Olha isso aqui. Daí passa uns anos, vem um picareta aí com um jaleco branco. Sou cientista. Se eu estou falando é verdade. Essa cratera aqui, ó. Foi criada por um meteoro. Daqui a 10, 20 anos. Né? Essa aqui também, ó. Ó, criada por um meteoro. Ah, meu amigo. Né? Não, mas ali nós encontramos aqui, ó. A pedrinha que caiu do céu. Ela estava aí dentro e nós recolhemos. Ah, meu amigo. Olha aqui, ó. Quando, sempre quando cai um raio, cria uma pedra. Sempre. Ó, aqui, ó. Pedra corisco. Ó, o que vocês chamam de meteoro, na verdade, são pedras criadas na hora que o raio encosta no solo. Na hora que o raio encosta no solo, ele cria uma pedra. Daí vocês encontram essas pedras no chão aí. Claro, vocês vão fazer uma análise ali. Nossa, essa pedra foi criada por um método que a gente não tem aqui na face da Terra. Sim, foi criada por um raio, meu amigo. Né? Foi criada por um raio. Olha aí, ó. Só pesquisar aí, ó. A pedra de raio. Né? Todo raio, quando encosta no chão, ele cria uma pedra. Ele derrete os minerais, né? Funde ali e cria uma pedra. Daí vocês olham. Olha só, derreteu aqui, ó. Essas pedras aqui. Formação meio estranha. Veio do espaço. Não, não veio do espaço, velho. Tem um firmamento. Nada passa. E nada... Nada sai e nada entra aqui na Terra, aqui. No plano terrestre. Né? É complicado, meus amigos. É complicado. Os caras não têm nada. Os caras só têm um buraco no chão. Só têm um buraco no chão. Esse aqui, então. Né? Pô, a cratera tá aí desde a época dos dinossauros, cara. Então, quer dizer que a Terra passou por vários processos de mudança. A suposta deriva continental. Várias inversões do campo magnético. E não sei o quê. Erosão. Milhões de anos aí de erosão. Mas a cratera continua ali intacta. Hum, entendi. Entendi. Vocês são os caras. Vocês são os caras, ô pessoal da pseudociência aí. Fala sério, né? Mas é isso, meus amigos. O que eles têm são buracos, cara. Só isso. Quem que prova que isso aqui é a queda de um meteoro, cara? Ninguém consegue provar. Tanto é porque não tem o primeiro passo do método científico. A observação. Só tem um buraco ali, velho. Olha aí, ó. Olha só. Daqui a alguns anos vai vir um cientista. Olha, isso aí foi um meteoro. Um meteoro que caiu. Né, meus amigos? Complicado, hein? Certo, meus amigos? Então a gente vai aqui continuar destruindo essa falsa ciência e esses mentirosos. Estamos juntos. Deixa seu like de apoio. Confira sua inscrição. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Valeu! Meus amigos, um recado bem rápido. Qual é o assunto mais importante da Terra plana? Sim, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, eu quero indicar dois canais pra vocês. O caminho estreito do nosso querido irmão Gilberto e o canal do Evangelista Flávio. Aqui, vocês vão ter a Bíblia sem a mistura romana. O Evangelho primitivo. Se inscreva agora mesmo. Link na descrição. O Evangelho primitivo. O Evangelho primitivo. Amém. Amém. Amém.